A gente vai falar um pouquinho agora sobre o que é a Business Valuation, quais são as habilidades necessárias para trabalhar nessa área, em quais áreas de atuação a modelagem financeira pode garantir uma vantagem competitiva e depois vamos ter um pouquinho de tempo para perguntas, respostas. O que é o valor? Uma coisa importante lembrar aqui é que é uma pinhal, mas é uma pinhal conforme as premissas que você utiliza quando você está fazendo a evaluation. Valor é um conceito econômico, como tal, eu não gosto muito dessa tradução, mas não é um pato, mas é uma pinhal. Num momento determinado, num point in time. Temos várias definições de valor. Tem valor justo, tem valor de investimento, valor do mercado. O valor conforme as regras contábeis é valor justo. O valor de um investidor é o valor que o investidor pensa que a empresa tem, ou que ele pode pagar, ou que ele acha que vale a empresa para ele. Então, o lado do pensador é o lado do vendedor podem ter um investimento, ou sempre acontece. Então, elas vão mudar as primeiras para chegar a um valor diferente. O USPAP é o Normas Uniformes de Prática de Avaliação Profesional. Então, são normas que a indústria é professora de Business Valuation. Não são muito bem conhecidas no Brasil. Obrigado. Se alguém quer ler um pouquinho mais sobre Business Valuation e modelagem financeira, eu escrevi alguns artigos que estão no site na prática. Então, esse é o nome dos artigos referente ao assunto. Em termos de Business Valuation, Private Equity, OKE, é qual é o perfil do professor Dau. Na prática explica modelagem financeira, habilidade essencial para carreira em negócios, e como é feita a avaliação do valor de uma empresa. Então, uma avaliação profissional tem conhecimento de várias disciplinas, OKE. Então, temos bom senso, análise de segurança, finanças, contabilidade, economia, conhecimento fiscal, lei de evaluation as normas, planejamento estratégico para uma empresa, pesquisa, isso é importante para saber os primeiros do mercado, técnicas de modelagem no Excel, estatística, comunicação verbal e escrita, para escrever ou sanatório. É um trabalho. Tem. Então, você não tem que saber tudo sobre contabilidade. Tem que saber as partes que são mais relevantes para evaluation. Mesmo coisa, a mesma coisa, a mesma coisa com impostos. Ok? Tem que saber um pouquinho, suficientemente, de todas essas áreas, para conseguir fazer uma valuation robusta. Ok? Ok. So, qual é o seu sonho profissional? Então, modelagem, business valuation e modelagem financeira é muito popular agora, porque tem muito útil em várias áreas. Ok? So, empresas grandes, elas precisam avaliar aquisições potenciais, contabilidade aquisições que já fizeram, e fazer testes e impairment de aquisições, que eles têm no balance. Ok? É. Equity research. So, analistas de renda variável precisam avaliar a empresas para determinar se são bons investimentos ou não. E o investment banking de M&A, que é o uso de aquisições, equity e debt. Os profissionais precisam prestificar a missão de debt ou equity para fazer compra de uma empresa, financeira, por exemplo. Ou para uma empresa que está financeira, 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 financeira. Gestão de portfólio também. Ok? Para ver o impacto no portfólio de uma abordagem na economia ou na indústria dos investimentos. Private equity. Ok? Agora mais do que nunca, porque tem essa regulação ICBM e 5,7 e 9 para quem trabalha com private equity. teve um impacto muito grande. Porque agora é necessário avaliar as empresas no fundo, no valor justo. Ok? Consultoria. Ok? Para ajudar com as estratégias para empresas. Contabilidade. Ok? Precisamos contabilizar aquisições no valor justo. Private banking. Ok? Escolhendo investimentos. Avaliação profissional. Quem trabalha com avaliação profissional, precisa saber. E tem também ativos intangíveis. Eu não falei muito sobre isso. O curso tem um foco somente na avaliação de uma empresa inteira. Mas podemos oferecer outros cursos de avaliação de ativos intangíveis. como marcas, software, relacionamentos com clientes, como tanto. Think know-how. Know-how normalmente cai no ágil. Porque a gente não consegue identificar. Mas tem algumas reglas que a gente aplica para determinar se podemos identificar o mativo intangíveis. Primeiro identificar e depois avaliação. Obrigada. 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 Obrigada.